Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Túlio, professor de educação física e na aula de hoje nós vamos falar sobre ginástica. Especificamente vamos compreender quais são as diferenças entre atividade física e exercício físico, para que a gente possa entender melhor como é que a prática da atividade e do exercício estão ali inseridos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Bom, atividade física versus exercício físico. Observe aqui que eu tenho um conjunto de imagens que são da ginástica. Nós temos ali ginástica rítmica, ginástica trazendo elementos da fita, do arco, do bambulê, né? Então tudo isso está ali organizado dentro do contexto ginástico. Nessas imagens, olhando para elas assim, a princípio, vocês diriam que as ginásticas estão fazendo atividade física ou exercício físico? Bom, vamos tentar compreender melhor um pouquinho o que cada um dessas definições quer dizer. Bom, atividade física é definida como qualquer movimento corporal produzido pelo músculo esquelético que resulta num gasto energético maior do que os que a gente tem em nível de repouso, tá? Então toda atividade física que a gente fizer, ou seja, todo movimento que a gente fizer no nosso dia a dia é uma atividade física que a gente está fazendo. Desde lavar o cabelo, pentear, escovar os dentes, caminhar, né? Qualquer atividade, barrer a casa, tá? Qualquer atividade que você esteja fazendo, por mais simples que ela possa parecer, ela é uma atividade física. Por quê? Porque você saiu do estado de repouso, aquele estado que a gente se encontra quando está dormindo. Então qualquer prática que você faça, você vai gastar calorias. Só que esse gasto, ele vai ser um pouco superior do que aquele gasto no estado de repouso, tá? Ele não é um gasto elevado, não é um gasto grande, que vai fazer muita diferença, não. Mas, ao longo do dia, a gente vai gastar, sim, bastante energia. Ah, e se eu estiver trabalhando? Também. Se eu estiver estudando? Também. Todas as atividades que você for fazer no seu dia a dia são atividades físicas, por mais que pareça que você não está ali se esforçando muito, tá? Então o gasto energético, o nosso cotidiano, ele deve ser classificado basicamente em cinco categorias. Primeiro, a demanda energética proveniente do tempo dedicado ao descanso, tá? E as necessidades vitais, como horas de sono, refeição e higiene. Então o tempo que a gente gasta dormindo, se alimentando, né? Tomando banho, escovando os dentes, vai gerar uma demanda energética. Segundo, a demanda provocada pelas atividades no desempenho da ocupação profissional, como eu falei pra vocês, trabalhando ou estudando, né? Terceiro, a demanda energética necessária para a realização das tarefas domésticas, como barrer a casa, por exemplo, lavrar os pratos. A demanda energética voltada a atender as atividades de lazer e de tempo livre, quando a gente está brincando, se divertindo, correndo, né? Ou fazendo algum tipo de exercício. E a demanda energética induzida pelo envolvimento em atividades esportivas e programas de condicionamento físico, que é a lei quando a gente entra realmente no contexto do exercício físico. Aí você faz, mas a gente não está vendo a diferença entre atividade física e exercício físico? E o quinto item é justamente o contexto do exercício físico? É. É porque toda atividade física que você fizer, ou seja, todo movimento que você fizer é uma atividade. Então o exercício também é um movimento que é uma atividade. Então a gente tem que entender o seguinte, para ficar bem claro, nem toda atividade física é exercício físico. Escovar os dentes, pentear o cabelo, caminhar, estudar, trabalhar, não é exercício físico, são atividades. Mas quando a gente vai para a academia, a gente vai para o treino de futebol, a gente vai para o treino de vôlei, a gente vai para um treino de atletismo de corrida, a gente está fazendo exercícios e esses exercícios, eles também são atividades físicas. Sendo assim, a gente precisa entender que o exercício físico é toda atividade física planejada, estruturada e repetitiva, que tem como objetivo a melhoria e a manutenção de um ou mais componente da aptidão física. Então, a atividade física, ela vai ser feita dentro do nosso contexto do cotidiano, aquilo que a gente faz normalmente, naturalmente. Já o exercício físico é aquela atividade que a gente foi planejando, pensando minuciosamente. A gente pensa o tempo, no contexto da duração, a gente pensa a frequência, a gente pensa a carga que vai ser utilizada, o esforço que vai ser feito. Então, tudo isso, todos esses elementos, eles vão ser ali estruturados para que aquele exercício, ele dê um resultado melhor dentro do que a gente espera. Se a gente quer ganhar mais força, se a gente quer mais velocidade, se a gente quer mais equilíbrio, mais flexibilidade. Então, qual é a capacidade que a gente quer desenvolver? A gente vai fazer exercícios específicos para aquelas capacidades. Então, o exercício, ele se diferencia na atividade física por isso, porque atividade física é tudo que a gente faz normalmente. Já o exercício é aquela atividade específica, que foi pensada, planejada para ocorrer naquele momento, daquela forma, daquele jeito. E aqui eu deixo para vocês alguns exemplos nessas imagens, tá? De exercícios e de atividades físicas também. Vocês podem ver aqui a hidroginástica, né? Sendo feita na piscina, que é um exercício. Você vê aqui um exercício funcional na academia, tá sendo realizado, que é um exercício. Já você tem uma prática de uma atividade de alongamento, de meditação, né? Sendo realizadas também. Então, aqui, o alongamento e a meditação são atividades físicas. Já os exercícios são os exercícios feitos em academias ou, por exemplo, em clubes ou parques aquáticos, como a gente vê aqui nessas duas imagens. Bom, pessoal, para finalizar, eu deixo para vocês aqui mais uma atividade, mais um exercício de fixação, tá? Eu quero que vocês, primeiro, descrevam com suas palavras o que é a ginástica no contexto geral, o que é a ginástica geral. Eu quero que você descreva com suas palavras a ginástica de condicionamento físico. Terceiro, o que é exercício físico. E quarto, quantas e quais são as formas que ocorrem o gasto energético no nosso cotidiano, que é o que a gente viu hoje dentro do nosso contexto, da nossa aula de hoje. Tá bom? Então, eu deixo a vocês um excelente final de semana, bons estudos e um abraço. Tchau, tchau! Tchau!